Oi gente, eu sou o Bituri e bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer o desafio do... CS. Não fale palavras com C. Durante 5 segundos você tem que falar uma palavra que não seja com S e com C. E vai ter tipo temas, tipo escola, sei lá, prisão, alguma coisa do tipo assim. O vídeo de hoje vai ser com ele, né, que chato. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, sei lá, tá isso aí. Siga nosso Instagram. Ai! Enfim, vamos começar o vídeo logo que nós... Não, esse aqui é muito bom, cima a cara. Ó gente, aqui tem uns papéis que a gente vai sortear, que vai ser o tema que eu falei. Enfim, né, vai. Fecha o olho e sorteio. Blá, blá, brilhinho aqui, mano. Mostra pra câmera. Vai cair de novo. Deixa lá. É, cadê? Nossa, cadê? Casa. Casa? Nossa, difícil. O tema é casa, focando as avenidas. Então, repassando, a gente tem que falar o que tem na casa, mas não pode falar nada que comece com o C, ou com S, em 5 segundos, botando pressão. Quem falar, já leva na cara. Eu começo. Vai vai. 5, 4, 3, 5, 4, 1, Foto! Chamelo! Vidro! Geladeira! Cinco, quatro, três, dois, um! Vem! Devagar, calma! Senta! Devagar! Que gostoso! Que nojo! Tá dando nariz! Tô! Como? Segura! Dois, tênis! Cinco, quatro, três, dois, um! Melissa! Melissa é uma marca de... É uma marca, não! Tá, vou deixar passar! Vou deixar passar toda essa vez! Vai, começa! Não, eu vou começar então! De novo, vai! Conta! Cinco, quatro, três, dois, um! Micrófone! Cinco, quatro, três, dois, um! Armada! É... 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 Mesa! Tá, tá! Cadeira! 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 Nossa, meu cabelo vai ficar que nem gel! Esse cola! Escolar! Eu vou pegar o brinco Eu vou pegar o brinco Eu vou pegar o brinco Começa! Cinco Lápis Quadro! Cinco Lápiseira Mesa Apagador Professor Diretor Cinco Três Dois Um Nossa, foi tudo na sua boca Não sei Continua a escola, vai Alunce Pádio Recreio Quatro Psicólogo Cinco Vole Vole Futebol Não, não tem na escola Pode encher mais, olha o que tem no teu Meu tá até derretendo de tão pouco que tem Olha que... Mercado Tá bom Vendedor Cinco Aí eu tenho que falar, bolacha Cinco Cinco Quatro Três Óreo Dois Cinco Quatro Três Dois Aaaaa Aaaaaaah Não Ele não se dá bem com pressão, gente É... Padaria Cinco Quatro Pão Cinco Quatro Chinelo 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 Filho da mãe, velho! Vocês estão passando meu cabelo rápido? Shopping É... Qual é a alimentação? Opa! Mercado, 5, 4, 3... AAAAAA! Cai! 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 Eu não estou escutando nada Vou começar, vai Lógico 5, 4, 3... Máquina de iPhone 5, 4, 3, 2... Filme! É cinema, mas não falei, eu só falei que era 5, 4... É segurando Não, velho, meu cabelo! Objeto? Eu não quero objeto Começa 5, 4, 3... Lápis Prato 5, 4, 3... Talher Faca 5, 4... Tênis 5, 4... Tênis 3, 2... 5, 4... 3... Se inscreve no canal Porque eu estou chegando a 9 milhões Então a gente vai bater 9 milhões Então a gente vai bater 9 milhões Nada pro... Beijo, toma mais é junto Tchau Por trás das câmeras, gente Tem que limpar um pouco da zona, né? Já está meio limpo, mas tudo bem Só pra fingir que nada aconteceu Só pra fingir que nada aconteceu Só pra fingir que nada aconteceu Não! Tá bom! Ah não, pode ir pra cá! Que medo! Que medo Que medo